Domingo dia vinte e dois, o Pedreiras Feliz traz quatorze mil reais na premiação total. No primeiro ao quarto prêmio, a bolada é de quatro mil reais. Milzão em cada batida. E no quinto prêmio, a ordem é botar pra arrebentar. E o Pedreiras Feliz traz dez mil. São dez mil reais em dinheiro vivo. Cartelas apenas cinco reais. Acredite na sua sorte, compre já a sua e venha mudar de vida. É domingo, vinte e dois de agosto. É mais uma extração recheada de dinheiro do Pedreiras Feliz. Toteio com transmissão ao vivo pela TV Difusora, Canal Nove, TV Rio Flores, Canal Sete, Rádio Vale FM Digital, Rádio Alternativa FM e Rádio Líder FM. Pedreiras Feliz. Uma realização, Associação Pestalozzi de Pedreiras.